E a gente volta a falar do tiroteio nos Estados Unidos. Um ataque a tiros em uma universidade em Las Vegas deixou três vítimas. A polícia disse que o suspeito foi morto e que não há ameaça ativa. Vamos direto lá aos Estados Unidos com a Mariana Janjá, como que tem a informação atualizada. Mariana? Oi, Leandro. Leandro, a polícia de Las Vegas concedeu uma entrevista coletiva de imprensa agora há pouco e confirmou, então, que há pelo menos três vítimas. A gente ainda não sabe exatamente qual o estado dessas vítimas, como são esses ferimentos. Pelo menos uma pessoa foi um homem em estado grave e foi levado para o hospital, mas a gente ainda não tem mais informações sobre como estão, então, essas outras pessoas. Segundo a polícia, o atirador foi morto. Agora, ainda não dá para saber se ele teria se suicidado ou se teria sido morto em alguma troca de tiros com a polícia, morto pela polícia. Também a gente ainda espera esses detalhes. Agora, Leandro, o aeroporto de Las Vegas, que fica ali muito perto dessa Universidade de Nevada, onde esse ataque aconteceu, foi e precisou ali parar com algumas decolagens de voos. Então, pelo menos 1.200 voos foram adiados nesse aeroporto por causa dessa ameaça. Estudantes ali da Faculdade de Administração da Universidade de Nevada foram afetados por esse ataque. Os tiros foram ouvidos nesse prédio, no prédio da Faculdade de Administração, e estudantes em outros prédios também ouviram os barulhos e foram ordenados a shelter in place, que é você ficar quieto e se esconder, não sair do lugar, até que a situação fosse segura, até que os policiais chegassem. Estudantes disseram que ficaram pelo menos meia hora nessa situação, sem entender o que estava acontecendo. Depois puderam sair do campus. O campus foi fechado. A polícia diz, então, que não há mais ameaça, mas as pessoas ainda estão tentando entender exatamente o que teria acontecido. A gente não tem mais informações sobre quem era esse suspeito, sobre a motivação do crime, nem sobre o estado de saúde dessas vítimas. Só sabemos que há, então, três vítimas confirmadas, mas não sabemos o estado delas exatamente. Então, mais um ataque a tiros aqui nos Estados Unidos, Leandro, mais um de muitos. Infelizmente, o número de ataques a tiros vem crescendo por aqui. Esse é um assunto complexo, que divide muitas opiniões, mas é um problema que só cresce, Leandro. Obrigado, Mariana, pelas suas informações. É lamentável, novamente, um outro episódio. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, pode acionar a gente que você retorna. Obrigado. 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 Obrigado.